Sem o seu amor, sem sentir o calor do seu corpo, sem as suas mãos estendidas para me ajudar, sem seus carinhos, sem seus abraços, sem seus olhos, sem escutar a sua voz, sem os seus afagos, sem os seus beijos, sem a sua palavra amiga, sem você, eu sou o que sou, um homem sozinho, uma ilha, Ilha Romário Filho.